As outras unidades que nos apoiaram, infelizmente por estarem longe, não podem estar aqui. E principalmente a de Pinheiros, aqui é a nossa sede, em nome do Dino Verdade, do Naná, da Patrícia e da Vânia. Agradecer muito aos participantes, os bateras que estão aqui, que vieram de suas casas aí, tiraram as bateras e vieram tocar com a gente nesse dia ensolarado. Agradecer ao Taicô, que está aqui, no Maestro Lincoln, muito obrigado. Ao grupo Baquiloacris, que veio de Bragança aí, com o Maestro Chico Serra.